Se eu fosse somar quantas buscas a gente tem no Google em relação às cubas, principalmente as cubas Slim, eu te garanto, dá muito mais de milhões de acessos nesses produtos. E hoje eu vim te mostrar as principais cubas Slim da década que têm sido procuradas no Google. Eu sei, você está procurando aquela cuba ideal para o teu banheiro, mas ainda não decidiu por tipo nem tamanho. E por isso, hoje eu vou te contar todos os detalhes sobre aquelas que são as mais procuradas. As mais desejadas. E claro, te contar todos os detalhes técnicos para você não ficar com nenhuma dúvida e tomar a melhor decisão aí para a tua obra. Se você sair desse vídeo sem escolher a sua cuba, volta a assistir tudo de novo, que eu vou dar todas as informações necessárias. Bora! E ó, eu vou direto ao ponto. Essas cubas todas fazem parte da linha Slim da década. E elas são lançamentos. Elas estiveram na Expo Revestir 2024 e outras já tinham sido lançadas em edições anteriores. Essas são realmente as mais novas possíveis. E eu vou direto ao ponto. Eu tenho alguns aspectos para te contar sobre a decisão de qualquer tipo de cuba. E depois eu vou adentrar nos detalhes de cada uma delas. Em relação às cubas no geral, a gente tem vários tipos e vai depender da bancada que você tem aí e a forma como você deseja instalar a sua cuba. Vou começar por essa aqui, que ela vai vir abaixo da bancada. E você percebe que ela está com uma textura ainda porosa. É isso mesmo. Nessa parte, ela vai receber todo o material necessário para ser acoplada na sua bancada. Então, essa aqui é a cuba de embutir. Tanto essa, quanto essa na minha esquerda. E essa aqui também, além da branquinha. Então, a gente tem quatro cubas que vão ser embutidas na bancada. Qual que é a vantagem desse tipo específico de cuba? Você consegue economizar espaço da sua bancada. É isso mesmo. Wesley, mostra aí para o pessoal o que é uma cuba que vai ficar embutida enquanto eu vou comentando. Basicamente, esse espaço que você está vendo aí em cima da sua bancada, ele vai ser economizado. Tendo em lista que a cuba está logo abaixo. E você consegue utilizar esse espaço para instalar sua torneira, misturador, monocomando. A depender do tipo de torneira. E também colocar ali o espaço para o teu porta-sabonete, seja ele líquido ou sólido. E os demais itens que você gosta de colocar em cima da bancada. Como, por exemplo, difusor para deixar o cheirinho mais gostoso no teu ambiente. Sobre a cuba de embutir, esses são os principais ganhos. E aqui, eu já vou comentar um pouquinho sobre as cubas slim. Todas elas têm um ralinho muito bacana. Sabe aquela válvula de escoamento? Aqui, tem os dois detalhes que você precisa se atentar. Que é essa parte aqui, ó. Essa peça que antigamente era um ralinho bem feio, né, gente? Agora ganhou um Q muito mais bonito. Um design, algo mais sofisticado e elegante para o teu ambiente. Mas você pode reparar que abaixo dela não tem nada, né? A gente tem apenas o furo. O que significa que essa peça vai com a sua cuba. Já a válvula de escoamento precisa ser comprada à parte. E essa é uma dúvida que a gente recebe bastante aqui no nosso atendimento. E eu já vou poupar teu tempo para você realmente focar naquilo que é mais importante. Escolher a sua cuba. E não ficar com dúvida se vem, se não vem. Então, vem com essa pecinha, mas não vem com a válvula em si. Já pensa aí na hora de comprar a tua válvula também. Fala dos outros modelos. Essas aqui são as de embutir. Vamos falar agora as de apoio. São aquelas que repousam sobre a bancada. Elas ficam parecendo uma peça, assim, ó. Como se fosse uma obra de arte. E elas são as seguintes aqui na mesa. Essa aqui, você repara, que ela até parece que está repousando mesmo. Como se faz flutuando. Muito bonita. E essa aqui também é de apoio. Então, temos duas cubas de apoio aqui na mesa para você. Quais são as principais vantagens dessas duas cubas? Primeiro ponto. Elas ficam muito elegantes no seu ambiente. Elas dão um Q muito mais requintado. Muito mais sofisticado. Além disso, você vai poder escolher uma torneira de bica alta para poder compor com a tua cuba de apoio. Isso fica bastante interessante. E ela também pode ser utilizada em ambientes pequenos. Só basta se atentar em relação ao tamanho da cuba. Por exemplo, essa aqui, você pode utilizar uma bancada mais estreita. Mas se atente em relação ao tamanho de largura da sua bancada para garantir que ela caiba certinha. Já essa outra, a gente precisa pensar um pouco mais em relação à otimização do espaço se esse for um ponto. Se não, certamente ela cabe sem o menor problema. Então, outro ponto sobre a sua escolha é qual é a dimensão da sua bancada, quanto que você precisa economizar de espaço para poder a sua cuba caber perfeitamente, seu menor problema ali de ergonomia no dia a dia. Continuando, a gente tem um outro tipo de cuba, que é aquela cuba que vai ficar acima da bancada. Vai ter uma moldurinha, que é essa verdinha aqui na minha frente, que é a cuba sálvia. E essa outra aqui, que é a nossa cor cinza da Deca. Esses dois tipos específicos aqui, no caso, esses dois modelos específicos, eles ficam com como se fosse uma moldurinha, tá vendo? Uma bordinha para fora da bancada. Wesley, bota uma foto aí para o pessoal entender melhor o que eu estou falando. E essa bordinha para fora da bancada dá um que é sofisticação também. E essa bordinha aqui é bem diferente daquelas antigas, que eram mais tradicionais, eram mais grossas, não dando tamanha sofisticação quanto essas conseguem dar. Então, essas linhas mais finas e essas formas mais abauladas são marcas fortes dessa linha Slim da Deca. E aqui na pontinha, essa cuba preta, a gente tem ela na versão semi-encaixe. O que é uma cuba de semi-encaixe, né, Lucas? Ela vai ficar parte acoplada na sua bancada e parte para fora. Isso é essencial quando tem uma otimização de espaço no ambiente. E quando ela fica com essa bordinha para fora, gente, fica lindo. Mais uma vez, o Wesley vai me ajudar com imagens aí para vocês. Em resumo, ela consegue economizar espaço, trazendo bastante elegância para o teu ambiente. Além disso, um ponto específico dessa cuba é a presença da mesa. Mesa essa que é responsável pela instalação da torneira ou misturador ou monocomando aqui na própria cuba. Então, além de economizar espaço da bancada em si, porque a gente não vai precisar ocupar ele todo com a cuba, a gente também economiza espaço em relação à parte da torneira, já que a própria cuba vai receber a instalação da torneira. Pô, mano, aquele par perfeito, né? E aqui você pode usar e abusar da tua criatividade. Combinar o preto com o cromado. Tem quem gosta do cromado por ser uma cor mais versátil ainda que a temporal. Tem quem curta também o preto com o preto, bastante imponente. Algo mais forte, chamativo. Temos o dourado, que pode ser fosco ou mais brilhante para quem quer um Q mais luxuoso. Também tem um rosê. Explore a tua criatividade no momento de escolher a tua torneira para combinar com alguma dessas cubas aqui. Você já viu que realmente o design é um diferencial. Aqui você fica muito mais tranquilo para escolher a sua torneira para combinar aquela que melhor se adequa à realidade do seu ambiente. E claro, né, gente? Quando a gente fala da escolha da torneira, pense também no sifão. É isso mesmo. Se a sua bancada na parte de baixo for aberta, ou seja, não tiver um armário, se atente ao sifão, porque não tem como, né? Você adquirir uma cuba tão linda e comprar aquele sifão de PVC branquinho, tão simples. Pense aí em um sifão cromado, ou aquele realmente mais pomposo, talvez colorido. Isso depende da cor da cuba que você for comprar. Agora, se tiver um armário e você quiser economizar um pouquinho, não tem o menor problema. A opção é tua. Aliás, as opções são várias. Você, no momento da escolha, é que vai prezar pelo tamanho do teu ambiente, a funcionalidade que você deseja, quantas pessoas vão utilizar, qual é a funcionalidade do dia a dia. Eu preciso ter algo mais largo, ou algo mais estreito me atende. Eu quero ter duas cubas no banheiro, eu e meu parceiro ou minha parceira vão utilizar ali ao mesmo tempo e precisaria ter duas cubas. Ou talvez você só viu num filme e achou bonito e gostaria de ter. Realmente, analise as suas necessidades, pra quem tem criança é bom ter uma cuba um pouco mais larga, né? Pra garantir mais espaço na hora de ajudar na escovação dos dentes, a lavar o rosto e por aí vai. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Ó, são muitos detalhes. Aqui, você já viu de tudo o que você precisava pra tomar a melhor decisão possível de cuba pro seu ambiente. E agora me conta, qual dessas aqui você mais gostou? Tô te esperando nos comentários pra saber a tua opinião. E claro, se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui que eu mesmo te respondo. E ó, pra facilitar mesmo, eu deixei um link na descrição desse vídeo pra você ver esses produtos de pertinho e já conseguir comprar aquele que você mais gostar. Fechado?